A dosagem de vitamina B12 é bem importante em pacientes com quadros psiquiátricos agudos. A gente sabe que a deficiência de vitamina B12 está associada principalmente à anemia perniciosa, polineuropatia e doença da medula espinhal. Mas as publicações sobre sua associação com alterações das funções mentais, sobretudo alucinações, estão aumentando. Eu descrevo aqui para vocês uma revisão sistemática da literatura sobre essas alucinações. A busca nos bancos de dados gerou 50 estudos de caso publicados entre 1960 e 2023. O autor refere que as alucinações descritas são predominantemente visuais e ou auditivas por natureza, com 20% sendo especificadas como complexas, compostas ou panorâmicas. Para quem não se lembra, o que são alucinações complexas? É mais fácil exemplificar. Alucinações visuais simples podem incluir flechas ou formas geométricas. Já as alucinações visuais complexas podem mostrar rostos, animais ou cenas e podem ser chamadas de visões. Se a gente fala da modalidade auditiva, as alucinações elementares são sonhos simples, por exemplo, zumbido, assovio ou palavras isoladas. Já as alucinações complexas ocorrem como frases faladas ou mesmo diálogos, que são subclassificados como em primeira, segunda ou terceira pessoa. Alucinações compostas são alucinações experimentadas em duas ou mais modalidades sensoriais simultaneamente, que se somam para formar um todo coerente. As alucinações panorâmicas, que também são chamadas de alucinações cênicas, podem ser descritas como uma experiência totalmente imersiva onde todo o campo visual ou sensorial do sujeito se torna alucinatório. Essas experiências geralmente não incluem nenhum objeto ou elemento presente na realidade, mas sim uma cena inteira ou um mundo de sonho lúcido acordado. Então, as alucinações panorâmicas são referidas como visões de cenas inteiras, como batalhas, a crucificação, etc. Então, essas alucinações são frequentemente descritas no contexto de condições neuropsiquiátricas relacionadas a vitamina B12, como demências, delirium, epilepsia, transtorno psicótico, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar, transtorno depressivo, catatonia ou transtorno obsessivo compulsivo. No contexto de tais distúrbios, especialmente nos quadros agudos, as alucinações tendem a aparecer primeiro e também frequentemente parecem ser as primeiras a desaparecer com o tratamento com cobalamina. Em uma média de dois meses, a melhora completa foi obtida em 75% dos casos e melhora parcial nos 25% restantes. Um quarto dos casos envolveu alucinações resistentes à terapia antipsicótica convencional, mas se resolveram completamente sob monoterapia com cobalamina, enquanto outras manifestações neuropsiquiátricas da deficiência da vitamina B12 desapareceram em 60% dos casos tratados. Apenas 32% dos casos envolveram anemia perniciosa comórbida e sugere que existem duas vias separadas ou divergentes para sintomas perceptuais e hematológicos de deficiência de vitamina B12. Conclui-se que, à luz da alta taxa de prevalência de deficiência de vitamina B12 na população em geral, os achados aqui apresentados devem ser interpretados com grande cautela. No entanto, eles oferecem pistas para pesquisas futuras e aplicação na prática clínica. Isso pode ser especialmente relevante, sobretudo quando levamos em consideração o recente aumento da popularidade do vegetarianismo e do uso recreativo de óxido nitroso, que são fatores de risco para deficiência de vitamina B12. Música 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 Música